E agora chegou o momento mais especial dessa história toda, desses 155 anos da história da terra do Padre Rulim. Eu sempre digo, Zanetti, você tem escutado através de outras colocações minhas, que a história de Cajazeira estava sendo colocada literalmente na lata de lixo. Eu dizia isso porque parecia que era uma força de expressão que eu estava dizendo. Mas pessoas me diziam, olha, eu passei ali, vi no lixo. Esses documentos que eu sei que é importante para a história de Cajazeiras. Aí eu disse, é mesmo. Algumas peças importantes, algumas. Aí eu disse, meu Deus do céu, a que momento se encontra? Quando eu recebi o convite do prefeito Zé Aldemir, claro, primeiro tinha a doutora Paula na qualidade secretária de saúde do município naquele momento. E aquele casarão estava pertencendo à secretaria de saúde. Ela disse, aqui está a casa própria para o Museu de Cajazeiras. E quando o Piratã chegar, ele vai ocupar essa casa para fazer o museu. Virou assim quase que uma determinação e uma missão da minha parte. Chegamos lá, invadimos literalmente a casa. Hoje, até hoje, agora, nós já estamos preparando a sala do Padre Rulim, que eu chamo de sala do Padre Rulim, onde tem o oratório de manhã ninha, o santuário do padre, algumas peças de Padre Rulim. Numa outra sala é sobre a cultura de Cajazeiras. Documentos, livros de Cristiano Cartaccio, de Osdete Leitão. A história do teatro com documentos de Ica. E temos também o lado do esporte, que tem a coordenação desse querido e batalhador cajazeirense, que eu quero muito bem, Reu Disman Lopes. Lembrando que nessa outra sala, da história de Cajazeiras, está o nosso querido Agnaldo Rulim, que também está fazendo um trabalho de parceria muito forte conosco. Quer dizer, no dia 21 de agosto, você está convidado, e eu aqui convido todos os cajazeirense e cajazeirados, a partir das 19 horas, não é a inauguração do museu, mas é o lançamento da instalação do museu. É o primeiro passo, é o primeiro degrau de uma história longa que vai acontecer para Cajazeiras. Lá, você já pode trazer sua peça e entregar aqui, que nós vamos receber com o maior carinho. Você lá vai se sentir bem identificado com a história através das fotografias, uma história iconográfica que nós vamos fazer lá. Você saber quem for os prefeitos de Cajazeiras, quem for as figuras importantes na área da cultura, quem for os bons médicos de Cajazeiras, lá você vai encontrar isso. É o primeiro passo, como eu digo. O museu de Cajazeiras, ele está fadado a esses três degraus, em um projeto de curto, médio e longo prazo. Nós estamos pisando no primeiro batendo, a curto prazo. Nós vamos nos instalar, meu querido Zé Neto. Nós vamos ter um espaço onde você vê que ali você pode entregar a sua peça, que representa a história e o respeito da terra do Padre Rolim. Essa cidade, com a história que ela tem, tão bonita no campo da cultura e da educação, nasceu a exemplo de São Paulo, à beira de um colégio, não podia ter uma história tão desrespeitada. Quer dizer, a partir do 21 de agosto, nós estamos lá inaugurando, ou melhor, estamos fazendo o relançamento, o lançamento da instalação. Nós estamos se instalando. Ali já é o Museu de Cajazeiras.